Oi amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, começando mais um vídeo. Tô aqui na porta do metro, as pessoas vão passando e eu fico assim meio com vergonha, mas pronto. Vou começar esse vlog porque chegou o grande dia de eu fazer a minha micropigmentação labial, né? Pra quem não sabe, é tipo uma tatuagem na boca pra deixar com corzinha, sabe? Porque minha boca é assim, ela é bem contornadinha, bem carnudinha, porém a cor não é muito bonita, sabe? Tipo assim, ela é meio arrocheada aqui, aí aqui é mais clarinha, enfim. E aí esse procedimento serve pra deixar tudo de uma cor só. E aí como eu tenho essa pigmentação aqui mais escura, mais arrocheada, ela falou que eu vou precisar fazer uma neutralização primeiro. Então essa primeira seção vai ser de neutralização. E aí depois ela vai vir com a cor. E ela falou também que meu tom de pele é mais propício pro rosa do que pro vermelho. Eu ia ficar com o tente ou com o rosa ou com o vermelho, mas ainda não sei bem. Eu não vou mentir, quando eu faço lip tint eu me acho muito mais bonita com o vermelho do que com o rosa. Mas enfim, ela é profissional, ela que sabe. Coloquei uma enquete lá pra todo mundo responder, rosa ou vermelho? Todo mundo respondeu rosa. Então eu de fato não sei. Gente, eu tô muito, muito nervosa. Eu passei essa semana toda passando bastante Carmex na boca. Comprei na Temo aqueles lábios de silicone pra fazer uma hidratação intensiva nos lábios. Fiz duas vezes, dormindo com o Carmex todo dia e passando Nivea. Nesse exato momento, antes de eu já tô com mais uma hidratação extra que é no lábio. No lábio. E eu comentei com vocês em outros vídeos que a minha pele é muito propícia pra inchar. Então, por exemplo, quando eu fiz a minha limpeza de pele, meu rosto inchou. Quando eu fico com conjuntivite, o meu conjuntivite é aquele que meu olho fica desse tamanho, incha. Então a minha pele é muito propícia pra inchar. Então, com certeza, eu acredito que eu vou ser uma daquelas pessoas que quando faz micropigmentação labial fica com a boca desse tamanho, sabe? E pronto. Eu tô com muito medo de doer. Ela falou que passa uma anestesia primeiro. Mas, gente, é um pouco mais agressivo do que uma tatuagem. Porque uma tatuagem é mais superficial. E a micropigmentação é mais profunda. A agulha é mais profunda no lábio. Então eu tô bem nervosa. Por mais que ela passe a pomadinha lá, vai fazendo contorno, depois vai vir esticando, né? E passando, eu vou comentar com vocês o que ela vai falar, a profissional, lá quando eu chegar. E vou tentar mostrar mais ou menos o procedimento, mostrar o espaço e tudo mais. Porque ela tá num espaço novo. Eu tô muito nervosa. Já me deu dor de barriga. Já comecei a suar. Já tem três semanas que eu adio, sabe? Porque eu sou medrosa, gente. Dói. As coisas doem tanto em mim. Eu sempre sou muito sincera com vocês. Quando eu fiz a limpeza de pele, doeu horrores. Foi maravilhoso. Minha pele é outra. Olha, eu vi isso. Outra. Mas, tipo, doeu. Quando eu fiz a depilação a laser, eu falei pra vocês, gente, não dói. É uma queimadinha e é uma coisa bem, sabe, razoável. Dá pra segurar. E eu sou uma pessoa muito sensível. Aí eu expliquei. Olha, quando você faz a depilação a laser, dói mais em locais mais escuros. E só tem um lugar específico meu que dói mais. Mas o resto é tudo muito, muito, muito de boa. Axila, virilha, perna, pra mim é bem de boa. Pronto. Então, eu vou lá. Vou ver como é que vai ser. Tô muito nervosa, gente. Vocês não têm noção. E o legal é que, tipo assim, eu moro em Santo Vídeo, né? Na linha amarela. E aí é no final dessa linha. Então é só pegar o metro e ir direto. E é isso, gente. Me desenhei boa sorte. Espero que meus lábios não fiquem tão inchados assim. Eu tô fazendo esse vídeo mais pra fazer um zoom aqui no meu lábio, olha. Pra vocês darem um... Pra eu ver o antes e o depois também, né? Dos meus lábios. E é isso, gente. Agora eu vou passar aqui meu andante, que meu metro já tá chegando. E partiu. Já, já eu volto com mais novidades. Tô muito nervosa, gente. Vocês não têm noção, não. O sol tá pingando aqui por dentro da minha roupa. A dor de barriga já passou. Mas não sei. Pronto. Chegou meu metro. Beijo. Beijo. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Deixa o pão. Eu falei pra vocês Que ia dar uma enxada E deu Mas pronto, realidade Tô com um filtrozinho aqui Porque, gente, tá complicada a vida da blogueira Mas amanhã eu mostro sem filtro direitinho A cor ficou perfeita Me fala aí quais cuidados Que eu tenho que ter, tudo direitinho O endereço daqui Olá pessoal, tudo bem? Eu tô num novo endereço Em Combatentes Paranhos, na verdade Atravessa Álvaro de Castelões Tô atendendo no estúdio da Lady O que a gente fez hoje Na Z foi a neutralização labial Que ela tinha o lábio um pouquinho escuro Então a primeira sessão a gente neutralizou E a segunda a gente vai colocar a cor Os cuidados que tem que ter Não pode tomar vinho Não pode tomar nada quente E não pode tomar açaí E ficar sem beijar sete dias Somente isso Só isso? Só E sobre o inchaço É normal Algumas pessoas E sobre o inchaço é normal Tem pele, né? Tem lábios que incham um pouco mais do que outros Daqui a quatro horas já tá desinchar E é isso Eu aguardo vocês, viu? Viam fazer a micro pigmentação labial Meninas, aproveitando As seguidoras da Z Tá com desconto Então quem tiver interesse Fala comigo Que esse mês eu tô com desconto incrível Para as seguidoras da Z Gente, só pra vocês verem Eu tô sem o filtro Tô na luz da Orange Light Tá bem inchado mesmo Mas aqui é a realidade, gente Mas essa cor tá maravilhosa Sério Vai ficar lindo Né, Tia? É isso, gente Eu indo pra casa Depois da micro Então eu não tô doida De capela a boca no meio da rua Vai gravar a reação, tá, gente? Tá preparada? Não sei Posso tirar? Pode O que que tu fez aí? Mãe, o que que tu fez? Tá bonito? Tá bonito? Ficou tudo inchado, mãe Mas tá bonito? Tu não falou que era Só pra tirar a cor? Eu queria tacar a cor e sair de água Tá sustentável, queitado? O que que foi o Isaac? Tá bonito, filho? Por que tu fez isso, mãe? Mas tá bonito ou não? Tu já tirou a foto? Pra tu ver? Ainda não Tu que vai ver Tu que vai descobrir Tá bonito ou sim ou não? Não sei Olha pra trás Deixa eu ver minha mãe Tá preparada? Tá preparada? É pra ser sincera Por que 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 tá inchado desse jeito? Tá bonito ou não tá? Aproveitei e botei um pouquinho de preenchimento Eu gosto mais de você natural Gostou não? Gostou não? Manhinha No momento eu tô andando assim Porque tá muito inchado Mas eu acho que já tá até menos desinchado Porque eu tô conseguindo falar Não tava conseguindo falar direito, gente Aí eu já fiz aqui o meu lanchinho da tarde Evitar comer coisa remosa, né? Ter os cuidados aí que ela falou E pronto Tá tudo bem, gente Tô fazendo biquinho Biquinho não, bicão Ai, ai Tô que rir Eu tô conseguindo falar Amém. 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 Já são sete horas da noite e tá assim. Ela falou pra eu fazer alguns cuidados. Eu vou deixar aí pra vocês. Mas eu comprei esse... Plantei em tatu aqui, passei. Passar de manhã e de noite. E é isso, gente, sobre a dor. É exatamente como se você estivesse fazendo uma tatuagem. Exatamente. Só que a tatuagem na boca, entendeu? E ela passou... Anestésico. E aí eu reclamei de dor. Aí ela passou de novo. É uma anestésico pra boca fechada e uma pra boca aberta. Quando a boca aberta ela diz, É porque ela vai rasgar com a agulhinha. Pra sua boca ficar aberta. Pra o anestésico entrar. Eu acho que ela passou umas quatro vezes na parte de cima. E umas quatro vezes na parte de baixo. Ela falou que não podia passar muito. Porque senão o pigmento ia demorar mais pra pegar. Pra... Enfim, pra pegar, né? E mesmo assim ela passou e eu ficava assim, ó. Aí teve uma hora assim que a lágrima desceu. Tinha umas partes que doía mais. Essa parte aqui de cima, gente. Que é a pior do... Essa parte aqui até que não doía tanto. Essas daqui do ladinho daqui doam muito. Já de baixo não doeu tanto mais aqui. Meu Deus do céu. Muito sensível. Dói horrores. E é isso, gente. Esse daqui tá sendo o primeiro dia. Amanhã eu vou filmar pra vocês como é que vai tá. Vou falar pra vocês como vai ser a cicatrização. Vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? É isso. Ela falou pra eu ter cuidado na hora de passar o bepantal. Passar com o cotonete, que foi o que eu passei. E ela falou pra escova de dente. Eu tenho que tirar a escova de dente da casa de banho. Porque a escova de dente que fica na casa de banho, quando a gente aperta a descarga, sobe gotículas que pode pegar nessa escova e passar pra cá sendo que tá tudo aberto. Não é recomendável. Não comer coisa remosa e tudo mais, né? E pronto, gente. É isso. Vamos aguardar os próximos capítulos. Essa parte aqui ainda tá estadinha, mas desenchou bem, olha. Tá vendo? Tá vendo? É isso, gente. Vou finalizar o vídeo. Vou botar mais passo a passo do que vai acontecer e quando vai descascar e tudo mais. Lá nos estados do Instagram, se vocês não me seguem ainda lá, tá por aqui. É a escoestódica com dois iso. Então, o link tá aqui abaixo. É só clicar e seguir lá. Eu posto sempre meu dia a dia em tempo real pra vocês. Minha vida aqui em Portugal. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.